Fala galerinha, beleza com vocês? Cheguei aqui hoje, mais um dia aqui com vocês. Mais um dia, normal, né? Todos os dias estamos aqui juntos, mas hoje eu vim aqui para poder agradecer a todos vocês. Nós somos hoje uma família com 80 mil membros, é isso mesmo, 80 mil inscritos na nossa família, não é todo dia que acontece isso em qualquer família? Nós somos uma família de 80 mil inscritos, 80 mil pessoas conectadas diariamente conosco, 80 mil pessoas que estão acompanhando o nosso canal, e isso me deixa de uma satisfação enorme, me deixa feliz, me deixa grato a todos vocês. É uma coisa que, da forma que eu pratico a minha expressão, é uma coisa inexplicável. As minhas palavras são de forma de fácil entendimento, até porque é essa forma que eu sei expressar. E esse fácil entendimento é bem fácil dizer para vocês que eu fico muito feliz em saber que todo dia a nossa família aumenta. É de uma forma diferente para mim de falar, tá? Eu tenho uma forma, eu tenho um jeito de entender as palavras de um jeito muito fácil e tentar compreendê-las e transmitir e tal, enfim. Mas eu não consigo encontrar palavras para poder falar o que eu queria transmitir agora para vocês. Somos 80 mil, amanhã seremos 90, logo seremos 100 e logo um dia, em breve, seremos um milhão. Eu não tenho dúvida da nossa capacidade. Quando eu digo a nossa, não é a minha, é a nossa, eu não estou sozinho nessa, eu estou com vocês. Eu não tenho dúvida da nossa capacidade. Um dia seremos um milhão. E eu vou marcar um dia do milhão esse videozinho aqui, tá? E aí vocês vão entendendo de tudo que eu estou falando. Mas é o seguinte, como diz um amigo meu, vamos construir a nossa base e vamos construir um passo de cada vez, tá? Não dá para poder você chegar ao topo sem antes fortalecer a sua base, não é isso? Vamos devagar, devagar e sem pressa a gente chega lá, fazendo tudo como a gente vem fazendo, direito, bem feito, honesto e sincero. Transmitindo direto para você o que você precisa saber. Separei aqui para vocês também o catálogo amigo. Galera, aproveitando esse momento, tanto da minha comemoração desses 80 mil inscritos, também trouxe para vocês o catálogo amigo. Vocês não podem deixar de ter o catálogo amigo na coleção de vocês. Olha como cabe na palma da mão, galera. Ah, é sério ou não? Pode ser moeda também. Ele é dois em um, pessoal. É um catálogo dois em um, um catálogo que fala sobre moedas, que fala sobre cédulas. Moedas e cédulas. Cédulas de 1932 a 2020. E olha aqui, moedas de 1643 a 2020. Ou seja, está tudo aqui. Chega de perguntar preço. Chega de você chegar aí no grupo e falar Quanto custa tal moeda? Está aqui. A informação está aqui, galera. Catálogo amigo. Está na mão. Entra aqui no nosso site. www.lojagaldinocolecionismo.com.br Vai lá e corre e consegue o teu. Porque tem quantidade limitada, tá certo? É, infelizmente não dá para comprar todos os milhões de catálogos que a gente quisesse produzir. Não. Tem quantidade limitada. Então corre e garante o seu. E eu quero também aproveitar esse vídeo para vários momentos. Galera do céu, prestem atenção. Poxa, que saco é. É um saco. É verdade. É um saco. Eu estou sendo sincero como eu sou em todos os meus vídeos. Que coisa chata. Todos os dias eu faço vídeos. Não é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, hein? Todo dia eu faço vídeo para vocês. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia uma informação diferente. E todo dia as mesmas perguntas. Quanto vale essa moeda? Quem compra essa moeda? Essa moeda é rara? Gente, é o seguinte. Se eu estou falando dessa moeda... Um exemplo que eu vou pegar é esse aqui. Se eu estou falando dessa moeda, nesse vídeo, eu já estou falando do preço dela. Já estou falando quem compra ela. Eu já estou falando de tudo dela. E a galera ainda insiste em perguntar. Sabe qual é o problema da galera? É que a galera não assiste. Não é o Galdino que é metido, que não responde o comentário. Eu não tenho sangue de barata. Se eu faço vídeo falando que essa moeda vale mil reais. E que essa moeda vale cem reais. E que se eu falo para vocês que aqui no comentário desse vídeo tem gente que compra essa moeda. E se eu falo para vocês que essa moeda é difícil. E que existem outras. E etc. E etc. E aí você continua nos comentários a perguntar. As perguntas de tudo que eu já falei no vídeo. Gente, eu não tenho sangue de barata. Desculpa, tá? Eu sou humano. E eu sou uma pessoa que eu não consigo fingir. Eu falo somente a verdade. E os meus comentários. Os comentários de vocês eu respondo alguns. Porque não dá para responder todos. Porque é muita gente. Mas tem uns comentários que só pelo amor de Deus, da caridade, pelo Senhor Jesus Cristo, desce para poder resolver esse problema aqui. Pelo amor de Deus. Ô Senhor, desculpa. Mas é sério. Falando sério. Poxa gente. Vamos assistir. Vamos deixar a ansiedade para trás. Tem aquele negócio que o pessoal diz assim. Olha, estou vendendo um bolo por R$1 na praça 15 às 16 horas. Vou estar lá entregando. A pessoa já anunciou, né? Estou vendendo um bolo às 16h15 na praça tal. Estarei entregando. Aí o pessoal não escuta e não lê e não percebe o anúncio e já pergunta. Esse bolo aí entrega? Esse bolo aí onde eu pego? Onde você entrega? É tanta pergunta, né? O bolo é de chocolate. Mas o cara já anunciou. Eu não falei. Mas enfim, aí a pessoa pergunta, é de morango? A galera não presta atenção. Pessoal, por favor, vai. Vamos lá. Vamos ser brasileiro, mas eu sei que brasileiro é desse jeito mesmo. E é desse jeitinho. Não lê, não escuta, não assiste, mas pergunta pra cacete, hein? Tudo bem. Eu estou aqui. Perguntem. Façam o que você quiser. Eu não sou obrigado a responder a todo mundo. Às vezes a demanda não dá. Eu respondo aquelas coisas que realmente não há necessidade de a pessoa ter que sair correndo atrás de informação dentro dos meus vídeos. Que eu vejo que é uma pergunta de uma pessoa que realmente assistiu o vídeo e precisa daquela resposta. Mas, olha, na boa, dá desânimo, hein? Vamos prestar atenção mais, pessoal. Pelo amor de Deus. Não é toda hora que a pessoa está lá com aquela disposição para poder responder assim. Vê o vídeo aí de novo que a resposta está lá. É bem eu, viu? Esse é o meu sermão de hoje. Está dado aí o sermão, hein? Vim aqui pra falar e agradecer pelos meus 80 mil inscritos. Talvez hoje eu perca uns 100 ou 200, mas aí quem eu perder, na boa, desculpa. Vai fazer falta? Vai. Mas é culpa sua mesmo. Por quê? Você não assiste, porra. Se você assistir, eu já passo toda a informação. Todo vídeo meu, eu falo de valores, falo de quantidades, falo se é rara, se é escassa. Digo quem compra, a minha galera que está anunciando aqui embaixo na descrição do vídeo, os compradores. E ainda digo tudo o que você precisa saber. E aí você faz as perguntas de tudo aquilo que eu já disse. Ou seja, você não assiste o vídeo. Beleza? Estou aqui hoje somente para agradecer a todos vocês. Mas aí, ao mesmo tempo que eu estou para agradecer, eu estou também para pedir a sua colaboração. Vamos parar de perguntar coisas que a gente já está sendo óbvio, falando, porra. Não custa nada, né? Beleza? Beleza? Eu vou editar esse vídeo, vou apagar muita coisa do que eu estou falando aqui. Talvez essa parte aqui eu faça aquele negócio lá que dá para poder fingir que apagou. Mas enfim, é isso. Beleza? E amanhã tem vídeo de novo e a gente se encontra amanhã, no próximo vídeo. É isso. Valeu, galera. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui comigo todos os dias. De verdade, agora do fundo do meu coração. Eu agradeço a vocês demais. Eu devo muito a vocês demais. Eu espero que vocês estejam gostando demais do conteúdo que a gente apresenta todos os dias. Para poder vocês estarem comigo me aguentando todos os dias. Não é possível que vocês não estejam gostando do conteúdo, né? Levo o conteúdo de uma forma irreverente, de uma forma engraçada. Eu adoraria ter um canal de humor, mas eu não sou tão humorístico assim. Eu não sei fazer piadas. Minhas piadas não têm graça. E aí o que eu fiz? Juntei o amor com a vontade, né? Eu tenho o amor pelas moedas e a vontade de fazer uma piada. Mas eu faço tudo muito sério. E aí a seriedade vai em primeiro lugar e a brincadeira em segundo. Mas eu junto uma coisa com outra e vai dando tudo certo. Espero que vocês estejam gostando do meu trabalho. Acredito que estejam. E amanhã estarei aqui de volta com mais um vídeo trazendo mais informação para vocês. E vamos em rumo dos 100 mil inscritos e depois de 1 milhão de inscritos. E nada vai fazer com que crie barreiras para a gente poder não crer no alcançável, tá? Porque tudo é alcançável e eu estou olhando para lá. Eu não estou olhando para cá, não. Eu olho para lá. 100 mil, 1 milhão. Valeu e até amanhã. Tchau. Tchau.